Beleza, beleza, uma live teste aqui, fazer um teste, é que forçando o TikTok, quero dizer para você que vai estar entrando aqui com a gente, seja muito bem-vindo, Carlos Augusto, seja muito bem-vindo meu jovem, Deus abençoe sua vida, eu me chamo Josnei Melo, sou aqui um dos coordenadores da SPLT Produções, estamos aqui montando um sistema para a gente poder interagir mais com nossos seguidores, com cada vida que faz parte do mundo do TikTok, seja bem-vindo, que Deus abençoe, estamos aqui fazendo o teste, se quiser continuar com a gente, fica à vontade, se não, fica à vontade também, que Deus possa abençoar você, quero que mande também um salve, deixa eu saudar você aqui, vou mandar um... Carlos Augusto, vou seguir você, viva jovem, Deus abençoe sua vida, obrigado, poder compartilhar aí, convidar mais alguém para a gente poder dar um salve, vai ser muito bem-vindo, Deus possa abençoar você. Carlos Augusto, quer dizer para você que a SPNT Produções, ela vem do projeto SPNT, essa sigla SPNT, vem da frase Somos Pelegrinos Nessa Terra, um projeto aí, acreditamos nós no fundo do nosso coração, com o envolvido da nossa alma, que é um projeto constituído por Deus, chamando a gente a viver esse tempo com um pensamento focado no céu, eu acredito que isso é a visão de toda a igreja, que crê no Senhor Jesus, que crê na ressurreição de Cristo Jesus, a esperança de um novo céu, de uma nova terra, juntamente com Cristo Jesus. Quero aqui mandar um alô para você que está entrando, a Maria, que entrou com a gente aí, também o Daniel, muito obrigado, viu, Daniel Pedro Marinho, acho que é isso que ele acionou, obrigado, valeu, Deus possa abençoar você. A gente está fazendo aqui um teste aqui no TikTok, para poder interagir mais com nossos, nossos colegas, nossos irmãos, aqui do TikTok. Obrigado pela curtida, se puder curtir aí, viu, gente, toca duas vezes na telinha, para curtir a live, viu, eu posso abençoar você. Obrigado a você que está entrando, convide mais pessoas, pode curtir a live aí, para dar uma levantada nela aí, curtir aí, galera. Bora tomar um cafezinho, enquanto vai chegando mais gente, estamos com quatro pessoas, vamos ver se nós chegamos menos a dez. Segura aí, galera. Quero aqui mandar um salve para você de Marabá, viu, cidade de Marabá, no Pará. Você também da cidade de Araguaína, obrigado. Quero dizer para você, que a gente tem um web rádio, você pode encontrar o nosso aplicativo na Play Store, SPNT Web, lá na Play Store aí da Google Play. Pesquisa lá, SPNT Web, você vai encontrar o aplicativo da SPNT Web, toca louvor 24 horas, juntamente com pregações. A gente entra ao vivo, tem irmãos que fazem parte do nosso grupo do WhatsApp, que participam com a gente lá, com pregação, saudação, testemunho. E você que está vendo essa live aqui, que está entrando aí, tirou um tempinho para escutar o que eu estou falando, você pode participar com a gente também, viu? Não importa onde você seja, será muito bem-vindo. Se você deseja semear e viver para o Reino de Deus, será muito bem-vindo ao nosso projeto, tá bom? Quer dizer que em breve, muito em breve, a gente vai estar com o lançamento de clipe com louvores inéditos na SPNT Produções no YouTube. Você pode estar aí no YouTube lá se inscrevendo, viu? Basta digitar lá SPNT Produções, você vai encontrar alguns conteúdos que nós estamos, acho que nós batemos a meta já de 200 vídeos, já subido lá para o YouTube. A gente está com bastante vídeo lá, com 249 seguidores, se eu não me engano, ou 240, não me lembro muito bem, está oculto lá, só a direção do canal que consegue ver. Você pode se inscrever, deixar o seu like, deixar lá o seu comentário, dizer que viu a nossa live aqui no TikTok. Vai lá, se inscreve lá, deixa o seu like, será de muita boa ajuda o seu like, o seu comentário. E você fazer parte também dos nossos inscritos lá no YouTube, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Você que está aí com a gente, curte a nossa live aqui. Nós temos uma curtida, vamos ver se nós chegamos pelo menos às 5. Quero aqui mandar um... O Ítalo Felipe, Márcio Souza, valeu. Deus abençoe. Estou aqui tomando um cafezinho aqui para esquentar um pouquinho que está frio. Deus abençoe você, deixa eu... Michel Pereira. Valeu, meu nobre. Seguindo você aqui, viu Michel? Alguém aí para comentar aqui na live? Deixa um comentário aí. Quem quiser que eu siga você, vou seguir você de volta. Deixa um comentário aí na live que eu vou estar te seguindo aqui agora. Deixa eu convidar bem aqui mais pessoas. A gente pode convidar 15 pessoas. Estou convidando aqui até o cantor Paulo... Paulo André, faz parte do nosso amigo aqui do Tik Tok. São 15 pessoas, pronto. Convidando aqui as 15 pessoas. Isso aí. Convinte enviado. Leicivane Oliveira, minha esposa aí. Olá, ela comentou. Leicivane Oliveira é minha esposa. Como sempre, ela é a quem sempre chega primeiro, né? Obrigado, meu bem. Deus abençoe sua vida. Leicivane Oliveira, em breve, querendo Deus, está na mão do Senhor. Ela vai estar lançando lá um louvor composto por ela. A gente vai estar gravando voz, clipe bacana. E está lançando lá no canal um dos que a gente vai estar lançando lá, viu? E precisamos aí de que vocês nos ajudem para poder alcançar mais pessoas. Não é o volume, mas a significância de alcançar mais pessoas. Chocolates. Olha, eu sou novo por aqui, viu? Eu não sei o que vai significar as codificações, não. Me explica aí. Everton Silva, obrigado por comentar. Vou seguir você de volta, viu, meu novo? Ó, vou seguir aqui o Everton, ele está seguindo 713 pessoas, com 18 seguidores. Eu vou fazer, vou ser o 19, viu? Vou seguir você aqui agora. Desculpa aí, gente. Quem comentar aqui na live, vou estar mandando um salve aqui ao vivo aqui para vocês, viu? Quero dizer para vocês que a gente está aqui na rádio local da nossa cidade. Se você não sabe, eu estou morando. Eu moro aqui na Cimicli, aqui na cidade de Palestina do Pará, viu? Próxima à cidade de Marabá. Uma cidade bastante pequenininha, né? Com mais ou menos 7 mil habitantes, a gente tem aqui no meio do ano o veraneio, né? Que acontece praia maravilhosa aqui na nossa região. E que a prefeitura, nesses últimos tempos, tem investido bastante nesse veraneio. É um ponto turístico muito bom, viu? A cidade está crescendo, né? Sendo regida aí por pessoas que acreditam no crescimento da cidade, tem empenhado sua vida. Eu quero aqui mandar um alô especial também pra você, que está aí assistindo a gente. São Paulo, tem gente de São Paulo assistindo a gente, de Curitiba. Muita gente que vai assistindo a gente no decorrer do tempo aí, tá bom? E a cidade é pequena, mas os sonhos e pessoas que habitam nela são sonhos grandiosos, né? Não importa o lugar, Deus pode levantar pessoas, independente do seu rol familiar, Deus pode levantar. Deus pode fazer um doutor no lugar onde nunca se teve essa linhagem. Pode fazer um cantor, um músico, um pregador, no lugar onde nunca surgiu essa linhagem, né? Pode levantar um profeta no lugar onde nunca existiu um profeta. Deus pode fazer milagre, eu creio nisso. Que Deus é poderoso pra fazer milagre. Deus é poderoso pra restaurar vidas, levantar vidas, né? Embora a linhagem, ela conta muito, né? De onde você vem, conta muito. Mas Deus é o Deus de milagre, que tem uma individualidade, né? A intimidade no coração do homem. Que pode fazer o homem ou a mulher ir no lugar onde jamais a sua família foi. Jamais algum de seus parentes chegou, ele pode chegar através da fé. A fé tem o poder de fazer você alcançar, trazer à existência aquilo que não existe. Um dos poderes da fé, isso? Nem tanto a fé, ela tem o poder de operar longe de Deus. Por isso existe a idolatria, né? Porque senão não aconteceria milagre pro povo acreditar em certas circunstâncias ou situações que não é focada a fé genuína em Deus. Mas isso é o poder da fé, né? Deus deu essa liberdade pro homem, né? Deu essa liberdade pra humanidade. E eu quero e espero que você venha estar crendo no Senhor de todo o seu coração. E se preocupando, né? Onde é que tá colocando as suas dedicações? Onde está dedicando o seu tempo? Que seja no lugar onde Deus é etronizado e engrandecido. E eu vou tá finalizando por aqui, que eu tava fazendo um teste. Eu vou segurar mais um pouquinho aqui. Eu quero falar de mais algo com você. Você que vai tá assistindo essa live aqui, depois que eu vou tá tentando resgatar ela e baixar ela e colocar ela lá no canal do YouTube. No entanto, eu quero dirigir a palavra a você que vai tá assistindo a gente na SPNT Produções no YouTube. Que nós temos o site da rádio, que é radiospnt.com.br. Onde tá o nosso site ali, que você pode tá ouvindo a rádio e acompanhando algum dos nossos conteúdos ali compartilhados, tá bom? Que Deus abençoe você aqui do canal, você aqui do TikTok, que acompanha a gente, que segue a gente. Muito obrigado. Nós temos duas pessoas que segurou aí, mas tá contando só um. Você pode estar compartilhando, né? E desde já eu desejo a você que seja muito bem-vindo, viu? Que Deus abençoe. Quer dizer pra você que eu sou compositor, faço parte de dois fábricas de compositor, que a música é registrada e também a fábrica do compositor. Você vai encontrar a composição minha ali nesse site. Você pode pesquisar lá, Josinei Mello. Compositor, você pode estar encontrando ali as composições minhas. Composições de coração pra coração, mas a maioria dela, posso dizer 90% ou 95%, são composições evangélicas, né? Cristã, com mensagens direcionadas a Deus, direcionadas a instruções da palavra de Deus ao coração do homem. Muitas vezes, palavras proferidas, aquilo que falamos em meio às circunstâncias que estamos vivendo e vendo na completude disso tudo o agir de Deus, né? Concluindo a composição, sempre no agir de Deus ou na intervenção de Deus, né? Nós escolhemos isso pra colocar no coro da canção, na ponte, no grau da canção, enaltecendo a Deus como o Senhor de todas as coisas da nossa vida. O espírito da canção, da canção evangélica é isso, enaltecer Deus no centro de tudo. A gente pode começar falando do nosso sentimento, das nossas frustrações, mas nós temos sempre que concluir que as nossas frustrações e sentimentos são momentâneos e devemos concluir a composição enaltecendo a Deus, né? Mostrando e narrando que Deus nos socorreu e deu vitória. Talvez mesmo em mediante uma atitude de fé que tivemos ali diante do acontecido, do que estava acontecendo ou talvez por misericórdia, né? Deus nos socorreu por misericórdia, simplesmente não nos deixou perecer diante daquelas circunstâncias. Talvez não encontramos soluções na nossa mente, nos caminhos, nos conhecimentos que tinha, nas amizades que tinha, mas Deus por sua misericórdia se revelou e nos socorreu. Então tudo isso a gente resume, né? Procura as palavras, procura conceito e coloca e conclui a composição, né? Para enaltecer a Deus, né? E esses são os climaxes de toda situação. Toda canção, toda canção, toda composição, ela tem um título. É como se você fosse escrever uma carta e você precisa ser fiel àquele título, né? Você coloca um título nela e dentro daquele título você vai pensar toda a sua descrição que você vai dar, concluindo com a fidelidade aquilo que você titulou. Ah, sim! Há situações que você só escreve e depois que você vai pensar o título mais cabível, né? São as composições espontâneas. Quando você compõe espontaneamente, você... Eu gosto de pensar assim. A composição espontânea, ela costuma ser muito mais fiel do que aquela pensada que você vai pensar. É muito bom as coisas organizadas, é verdade. Você pensar, você fazer campanha, é muito bom. Mas a canção espontânea, ela está literalmente ligada ao seu estado de espírito. Por quê? Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando você vai compor espontaneamente, seu coração precisa estar cheio. Precisa ter vida com Deus para você conseguir compor espontaneamente. Eu acredito assim, eu posso estar errado, eu posso. Mas dificilmente você vai ver de dez compositores, apenas três vão ter esse comportamento de escrever a composição, pensar em toda situação. De dez, apenas três. Eu imagino assim, três, assim, ó. Mas a maioria deles são espontâneas, são histórias vivenciadas, são melodias que já estão pré-prontas na sua mente, ele começa a compor. E talvez, às vezes, sempre na espontaneidade, tira de letra, né? Alguns tiram de letra, outros precisam de uns reajustes para poder finalizar. Então, o que eu estou dizendo para você nisso tudo? Que a gente tem composição nesse estilo de comportamento, né? Lembrando a você que nem sempre os áudios, né? A gravação lá está uma coisa da galáxia, né? Digamos assim, coisa de outro nível. Mas está algo ali que dá para você entender. Lá está as letras, também está o áudio. Você pode estar ouvindo e tem a letra lá. Principalmente na fábrica do compositor, tá bom? É onde a gente tem mais as composições registradas, tá bom? Inclusive, eu quero indicar para você. Você que é compositor, você pode estar indo lá, na fábrica do compositor, né? Comprando a sua carteira de compositor para um valor lá bastante significativo, que vale a pena. Você vai ter direito ali a compor, a registrar a música durante o ano que você comprar infinita. Você pode registrar 100, 200, 300, mil composições ali nesse site. Fábrica do compositor. E você pode estar ali depositando ali a sua canção com letra ou então só a letra ou então áudio. Da forma que você achar melhor. Aí você pode comprar o crédito. Não é necessário você ter a carteira, só se você quiser. Lembrando que um dos benefícios da carteira do compositor é poder registrar durante um ano ilimitado. Mas, caso contrário, você tem lá uma taxa de crédito. Você pode, por exemplo, você tem só cinco composições ou três ou só uma. Você quer proteger ela, você compôs. Você vai lá e registra ela, você compra o crédito lá. Eu acho que você não me engano. Pode pagar até via boleto, né? Não sei se eles atualizaram. Estão pagando via Pix. Você pode registrar ali e ficar bem seguro sobre a sua composição, letra, harmonia, poesia. Tudo isso você tem que registrar porque amanhã e depois você pode perder algo muito valioso, né? Você pode esquecer e perder o caderno. Você pega o e-mail, sabe? O e-mail, o e-mail, o seu e-mail é mais importante do que a sua identidade. No mundo digital é, o seu e-mail você precisa ter muito cuidado com ele. O seu e-mail te dá a segurança do teu telefone, de conta bancária. Você pode, no drive do seu e-mail, você pode guardar foto marcante da sua vida, momentos. Você pode perder o celular e depois com o seu e-mail e senha você resgata tudo. Vem como é interessante. Mais importante do que a identidade. Assim como a identidade é importante para você se identificar, para viajar, para chegar num banco, você se identificar, né? É uma coisa importante, não é? Pois é, o e-mail também no mundo digital é muito importante, tá bom? Então, querido, obrigado a você que esteve com a gente até então. Eu não sei, tem um... Tem aqui o Renato. Renato Henrique. 3718. 3818, obrigado, viu, por estar tudo com a gente aí. Foi um dos que permaneceram. Estou seguindo você. Pode somar comigo aí. Conte com a minha soma aí no seu perfil, tá bom, querido? Obrigado, que Deus abençoe. Nós vamos estar sempre aparecendo por aqui, viu? Eu quero aparecer mais, depois eu quero pegar um violão, cantar uma composição aqui que a gente já tem liberado aí nas redes sociais com vocês, tá bom? E muito obrigado. Que Deus abençoe, fique na paz. Que Deus enriqueça o teu coração, viu, com a sua presença. Que possa resplandecer a luz do seu rosto diante da nossa face, assim, ó. Pra gente não andar perdido nesse mundo tão tenebroso e escuro. Que Deus abençoe. Um abraço. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe.